Você tá perdendo de ganhar dinheiro no Nightcrawl e eu vou te provar isso nesse vídeo. Bora lá! Mas antes disso, já deixa seu like aí, se inscreve no canal também e ativa o sininho. Tá procurando aquele gold pra caixar a conta no Nightcrawl? Não perca tempo e acesse agora reidoscoins.com.br Pra te provar, galera, que a minha teoria tá certa, vamos dividir todo mundo aqui que joga Nightcrawl em três categorias. A primeira categoria que eu vou falar pra vocês agora é o jogador que quer ganhar dinheiro no Nightcrawl. Esse só quer ganhar dinheiro e não quer mais nada. Ele não quer ruxar a quest, ele não quer subir leve, ele só quer ganhar dinheiro. O foco é 100% dinheiro, tá? E pra explicar esse tipo de jogador, eu vou te mostrar aqui como funciona e o que ele tá perdendo de não progredir dentro do game, beleza? Então bora explicar esse jogador primeiro e depois a gente passa pros próximos. Galera, o primeiro jogador que é aquele focado em só ganhar dinheiro e ele não tá preocupado em ruxar a quest, ele não tá preocupado em subir. Por que ele tá perdendo dinheiro? É fácil, galera. Eu vou te mostrar aqui no Marketplace do jogo nesse momento. Se você vir no Marketplace do jogo, isso pode ser em qualquer servidor que você tiver, vou mostrar baseado no meu só pra vocês terem uma noção. Vim aqui no mercado, vim aqui fazer um análise de drops, galera. Vamos focar nos drops mais comuns, tá? Que são itens de craft e itens de coleção, que são aqueles de codex. Descendo aqui abaixo, os itens de craft e coleção, você pode ver que alguns deles, principalmente aqueles dos níveis baixos, level 1 até o 40, né? Vamos pôr 40, nem vou estritar 45. Do 1 ao 40 que é a base da grande massa de jogadores que tá tendo agora no momento. Vocês podem ver que essa gama de jogadores tá farmando muito item. E esses itens estão vindo em peso pro Marketplace. Isso tem jogadores que usam bots, jogadores que usam multi-account, jogadores aí que controlam 20, 30 contas ao mesmo tempo. Essa grande massa, galera, eles estão todos ali dentro dessa região de 1 ao 45. E se você vir aqui no Marketplace, aqueles primeiros itens iniciais, igual minério de ferro, minério de quartzo, couro, bola de pelo, que valia lá no início 15, 20 diamantes, hoje tá valendo na casa aqui de 3,64. E se você ver a quantidade listada hoje aqui no mercado, é muito grande. Porque você para pra ver que as informações do minério de quartzo, que tinha um valor bem bacana lá no início, e a gente usa muito, 613 listagens. Mas se você entra dentro do minério de quartzo, há 613 listagens, tem gente listando 66 minérios a 3, pouco. Cara, imagina a quantidade de tempo que esse brother ficou pra farmar 66 minérios de quartzo dentro do jogo. Eu acredito que você que tá aí do outro lado, que tá me ouvindo aqui, que tá jogando Nightcrow, sabe que se dropar 1, 2, 3 minérios, vai horas de jogo. Imagina o mano que ficou ali, galera, no mapa pra dropar 66 minérios de quartzo. O tempo que ele gastou pra fazer esse drop. Se você pegar e fazer um cálculo base em questão de horas que ele ficou logado, galera, ele deve ter ficado aqui no mínimo 24 horas, se não for muito mais do que isso. Eu acredito que foi muitas, muito mais do que isso. Agora você vai me falar, 240 diamante, vale ele ficar, sei lá, eu vou por 2 dias, galera, porque eu não acredito que 66 minérios ele fez com menos de 2 dias, não. Será que vale mesmo a pena ele ficar 2 dias logado o PC pra farmar 240 diamante? Cara, não vale, mano. Esse cara tá perdendo grana. Tá perdendo dinheiro, porque ele tá deixando a conta dele num level baixo farmando esse minério que não vale nada, mano. Já não vale nada, porque é muita gente farmando a mesma coisa. Se você ver as listagens aqui, ó, o preço do minério, ele só tá descendo, irmão. Só descendo, ó, só descendo. Ó, se você pegar aqui, galera, é só descendo um ou outro lista aqui, 4 unidades, que é o drop base, mano, é o drop que você consegue pegar no mapa. E eu tô falando do minério. Se você voltar aqui atrás dos materiais e ver outras coisas, igual fragmento de metal, galera, no início fragmento de metal também vale um preço bom. Olha o preço do fragmento de metal, mano. Mano, 37 centavos, irmão. Sabe como é que você consegue, como é que as pessoas estão conseguindo esse tanto de fragmento? Quebrando armaduras ruins, aquelas piores que tem no jogo. Aí eles ficam quebrando, ficam toda hora farmando lá nos mapas abaixo, aquelas armadurinhas, ficam quebrando e ficam jogando no mercado. Por isso que o fragmento de metal tá valendo bosta nenhuma, mano. Então, galera, esse jogador free, esse jogador que não quer progressão, que só tá ligando ali pro ganho inicial do jogo, ele vai perder dinheiro, porque ele tá deixando o PC dele ligado muitas horas ali, e farmando, farmando, e farmando, e não vai compensar, irmão. Imagina, ó, ele farmou 492 fragmento pra vender a 200 diamante. Quantas horas não foi pra ele farmar isso aqui, mano, quebrando a armadura dentro do jogo? Pra você que tá aí, que você conhece o drop do Night Crow, mano, você sabe que ele ficou aqui, foi várias horas jogando. 200 diamante não paga a quantidade de horas que ele ficou logado pra fazer esse drop. Poxa, renda, mas ele tá dropando as armaduras, tá dropando o minério, e tá dropando não sei o quê. Mano, soma. Ó, se você pegar esses 200 diamante que talvez ele dropou lá e com mais uns 400... Mano, não paga a quantidade de horas que ele ficou logado, irmão. Não paga. Isso não paga. Se eu tiver errado, vocês podem deixar aqui no comentário. Então, galera, pra fechar aqui, o jogador inicial, aquele primeiro jogador que só tá focado em grana inicial, que não quer ruxar leve, não quer passar do 45 ali, ele tende a tomar um prejuízo gigante a decorrer do jogo. Porque quanto mais o jogo anda, mais essas coisas inicial degrada, mais o preço vai pro chão, e ele vai só ganhar menos, e com isso o PC dele tá ligado há muito tempo, tá ligado há muito tempo e não tá rendendo pra ele, mano. É tipo assim que vai funcionar. Então, galera, pra fechar aqui, esse cara tá perdendo grana no meu ponto de vista, tá? Eu acho que não vale a pena você que tá aí do outro lado, que tá aqui me ouvindo nesse vídeo, focar em ficar ali no inicial. Você tem que ruxar o após 45, galera. O foco é após 45. Tanto que é que a primeira meta nossa é fazer dinheiro e 45 é que abre a porta. A renda, mas dá pra fazer aquele extrâmite de mercado e tal e ganhar uma grana? Dá, mas o risco é alto, galera. Você vai perder sua conta, você vai ter que ficar criando conta. Não vale a pena. Foca no 45, joga sério o game que você vai conseguir tirar a grana. E eu vou mostrar pra você que você vai começar a melhorar agora no 45, no segundo tipo de jogador agora que eu vou explicar pra você, beleza? Aí você vai começar a abrir seu olho e começar a entender onde que você vai ganhar dinheiro no NetCrow de verdade, beleza? Então bora agora explicar a segunda hipótese aí que você pode ser. Aquele jogador que quer ganhar entre dividir o ranch e grana também. Aquele jogador mediano, sabe? Que ele quer ruxar e ganhar grana. Esse jogador tende a ganhar uma graninha legal, tende a progressão legal também. E também, galera, ele vai ter aquele jogo legal. Ele vai conseguir se divertir, ganhar dinheiro e assim vai, beleza? Esse é o jogador que nós vamos falar agora nesse momento. O jogador que ele tá focado em progressão, galera, é igual o renda aqui. O renda é esse cara. Eu tô focado em ganhar dinheiro, mas também tô focado em fazer meu ranch. Então como é que eu estou dividindo essas coisas? A minha parte inicial até o 45, galera, foi focado em progressão. Eu não foquei em vender nada. Eu não foquei em dinheiro. Eu foquei 100% em progressão do meu boneco. Renda, mas foi muito difícil você chegar no 45. Galera, se você seguir os vídeos aí no meu canal, as lives que eu tô fazendo, você vai ver que não é difícil, cara. Não é difícil. Se você pegar os 7 que eu tô usando, eu só tenho uma arma azul, uma sub-arma e só isso aqui. Galera, não é muita coisa. Tem gente que tem 5 vezes mais do que eu. Ah, eu tenho também essas 3 inicial que você consegue pegar. Talvez o corvo aqui você não vai conseguir igual eu, que eu comprei o passe lá que tinha. A não ser que surja uma nova oportunidade e você consegue comprar aquele passe diamante que teve aí. E talvez consiga um mais 7, um mais 4 igual eu tenho aqui, que seria a coisa que mais tem na minha conta e que tá me dando um poder legal. Mas se você parar inicialmente, assim, olhando a minha conta, você vê que eu não tenho nada, assim, de falar assim, poxa, renda, você é pica da galáxia, que você é cachorro, um carro. Não, eu tô na progressão base, galera. Eu não tenho bicho épico, eu não tenho arma épica, nada disso. Eu sou um cara igual vocês do outro lado. Tô focado. Ó, tô 45 agora. Quem me viu na live, eu peguei o 45 na live com 29% na minha barra. Renda, e agora? O que você vai fazer? Meu foco agora, galera, é fazer a ascensão. Vocês vão me ver nas lives agora focado em criar a minha ascensão. O que é ascensão, galera? É você vir aqui na sua classe e ascender pra outra classe, que seria emplanador, que é a minha, que é lança classe a mais. Por quê? Porque essa classe, galera, ela vai dar um up no meu personagem gigantesco, fora de abrir novas possibilidades, skills novas também. Olha o tanto que ele vai me dar de atributos além do meu personagem base. Então, pra mim, agora, nesse momento, vale muito mais a pena, gente, eu investir em fazer esse ascensão, do que criar itens pra me tentar ruxar o 45. Por quê? Eu vou ter um gasto menor. Porque se eu for tentar fazer esses itens aqui e fazer a minha ascensão junto, provavelmente eu não vou conseguir fazer mais rápido. Vou focar em juntar meus recursos todos, focar realmente em fazer a ascensão, 100%. Aí sim, galera, eu fiz a ascensão, me acendi, aí eu volto a pensar nos itens aqui. Porque os itens não estão me prendendo a eu jogar agora nesse momento. Porque como eu tô no 45, eu já consigo sacar dinheiro se eu quiser, eu já consigo ir em áreas melhores, eu vou te mostrar isso. Olha pra você ver agora como é que eu tô num ponto bom no jogo. Vem aqui no mercado novamente e vamos aqui em materiais. Se você clicar em materiais agora e vai ver que aqui tem vários materiais agora que vale a pena eu farmar. Ó, se você parar pra analisar... Galera, nessa área aqui, olha pra você ver que legal. Eu já consigo farmar o casco que é level 45, que dropa lá de monstro 45. Cada casco vai me render 45 diamantes. Então, gente, olha pra você ver o ganho que eu vou ter agora se eu farmar 10 cascos, 450 diamantes. Olha a diferença, galera, que eu te mostrei lá no primeiro jogador inicial. Quanto ele teria que farmar pra ele fazer 450 diamantes? Seria muito mais horas do que eu. E eu só vim aqui e dropar 2 cascos, já tô fazendo 90 diamantes. 3 cascos? Ixi, e só vai subindo, mano. Tá vendo a diferença que tem de você ruxar o jogo um pouquinho? Você não vai morrer, galera. Chegar no 45 não é o fim do mundo. É fácil, não é tão difícil. E além de tudo, você vai conseguir sacar grana, suas portas vão se abrir mais, porque você vai estar num level maior, você consegue mapas melhores, vai conseguir ruxar melhor seu personagem. Então, galera, esse tipo de jogador que joga ali mediano entre ruxo e grana, vai jogar muito mais, vai fazer muito mais grana do que os outros que estão parados lá atrás, só focados em grana. Tirando que agora você consegue também ter uns mapas melhores, olha, se você já consegue pegar um ADG um pouco mais forte, por exemplo, ontem nós tava lá na ADG do gelo, que é level 45, irmão. Olha o drop da 45, como é que é muito melhor. Então, isso que é a questão que eu falo pra vocês, galera. É interessante vocês dividirem entre ruxo e grana. Não fica focado 100% na grana que vocês vão perder dinheiro. Vão perder dinheiro, porque vai chegar a hora que você vai ficar 24 horas num lugar que não vai pagar nem sua conta de luz, irmão. Então, coloca isso na sua cabeça. Divide seu tempo aí, coloca pra ruxar um pouquinho, ruxa essa quest, passa os bichos, compra umas pecinhas aí, dá uma investida no seu personagem, coloca umas skills, coloca algumas coisinhas aí pra você conseguir subir. Se você parar pra ver hoje aqui na minha conta, com só isso que eu tenho aqui, eu tenho 65k de potê, eu tenho 189 de acerto, eu tenho 161 de defesa, mas renda, seu codex deve estar a pica da galáxia. Gente, meu codex tem 67 só feito até agora. 67. Então, meu personagem é mediano. Eu colocaria o personagem básico. Só pra vocês terem uma ideia, eu consigo, mano, animar pra qualquer um que eu quiser. Assim, lógico que eu tenho um cap. Eu não consigo ir lá no mapa se bater em 50. Eu vou tomar pau. Ah, 48, pesado pra mim. 47 é pesado, mas dá pra me matar 47 se eu quiser, mas é pesado. Então, eu prefiro ficar no 45, talvez 46 mob e por aí vai, mano. O que eu tô fazendo agora no meu personagem? Vou só dar uma calma pra vocês, mas isso é papo pro próximo vídeo que eu vou lançar no meu canal, sobre defesa. E eu tô focado agora em defesa, porque eu preciso de defesa pra me passar os próximos mobs. E eu tô apanhando muito na minha defesa. Meu acerto já nem tá me dando problema, cara. Agora, o meu problema é a defesa. Eu quero ter mais defesa no meu boneco. Então, agora eu vou focar em fazer defesa pro meu boneco. É isso que vocês têm que entender aí na conta da cabeça de vocês. Vai ter momentos que você vai fazer grana, momentos que você precisa investir no seu personagem pra ganhar mais grana. Porque se você não investe no personagem seu pra ganhar mais grana, você só vai perder grana. Aí é onde que você começa a andar pra trás. Então, galera, explicado aí a segunda maneira, eu vou pra última agora, beleza? A última, cara, é o jogador que só quer ruxar. Ele não tá nem aí pra grana no início, não tá nem aí pra nada. Ele quer ruxar o jogo e tudo que ele ganhar aí vai jogar 100% no boneco. Esse jogador, cara, é o jogador que vai dar dinheiro pra gente. Exatamente. É o jogador cash. É o jogador que quer gastar dinheiro no jogo, que vai comprar na sua mão, que tá lá vendendo os itens, o preço que você listou, irmão. Esse jogador é o jogador bom pros free. Porque ele quer investir na conta dele, ele vai comprar tudo que você põe no mercado. Se surgiu a oportunidade ali dele fazer um codex diferente, ele quer comprar aquele item, ele vai tá lá no item 100, 200 diamantes, ele vai comprar. Então, esse jogador, cara, é o jogador que vai fazer a nossa alegria. Esse jogador é o jogador com renda que ele ia ser, mas o renda ainda não tem essa gama de dinheiro pra fazer isso ainda. Porque eu queria ruxar e pegar 49, eu queria fazer igual o Sales, né? Já bater 50 ali, irmão, pra vocês verem, pá, e desembolar, mas eu não tenho grana ainda, irmão. Então, eu tenho que jogar mediano. O jogador que eu quero fazer grana, mas quero também jogar o jogo. Então, tipo assim, quem quer manter nesse jogador de só ruxa, ele tem que ter um dinheiro pra investir na conta dele. Porque ele vai ganhar dinheiro no longo prazo. Qual que é o longo prazo, renda? É vender o boneco. Ele vai chegar lá no, por exemplo, no 50, vai conseguir fazer o NFT, vai vender o NFT. Ele talvez tá com dois lendários na conta dele, ou talvez um místico lá, vai vender a conta por 300 mil. Mas por quê? Porque o cara investiu na conta, mano. Deu sorte, vai ganhar a grana mesmo. E eu não sou nada contra esse tipo de jogador, não, galera. Pelo contrário, eu adoro esse tipo de jogador. Esse jogador é o que faz a alegria do Free, é o jogador que investe no jogo, que compra as paradas nossas, porque senão ninguém ia comprar, irmão. Eu, quando eu vejo um cara falando que ele tá caixando no game, ele é um cara caixador, que gosta de investir, mano, eu fico alegre. Porque esse cara vai comprar muita coisa na nossa mão aí. Então, galera, muito obrigado a todos que acompanham esse vídeo até agora. Desculpa se eu falei demais aí, mas eu tô tentando pôr na cabeça de vocês, que estão só jogando por grana, que vale a pena andar um pouco dentro do game também. Anda pros próximos mapas, mano. Vocês vão perder dinheiro se ficar lá embaixo, simplesmente matando bichinho level 30. Então, vale a pena muito você progredir no game também, cara. Você vai conseguir dinheiro. E só vai ganhar grana, mano, os caras que tá realmente andando no game, mano. Quem chega primeiro, bebe água limpa, irmão. Aqueles que chegar no 45, 49, 50, primeiro é que vai beber água limpa e vai ganhar mais grana, mano. É sempre assim que funciona. Muito obrigado a todos que viram esse vídeo. Não esquece de curtir, compartilhar e comentar também, gente. Muito obrigado com tudo. E se tiver seed aí, doa pro Renda. Dá aquele apoio pra nós também, né, irmão?